MÚSICA 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 Maria da lua, menina da rua, ai Maria, qual foi a tua? Maria da lua, menina da rua, ai Maria, qual foi a tua? Há no hipotético do hípico, do protótipo exótico, tanto tipo típico como tipo óptico Mas nas represálias magnéticas, das vibrações isostáticas Existem ondas sintéticas, absolutamente hidrostáticas Mas o infinito desfaz, e a essência só o meio da alma ao que nasce Há o que interpologicamente se chama eu e não eu, percebeu? Não? E nem eu, vamos embora Bobby Já enganamos mais um Vamos embora Bobby Já enganamos mais um Vamos embora Bobby Já enganamos mais um Pra lá bana bina 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 b te Fá da bita bina dina bina b na b Brasil Vamos embora Bobby Já enganamos mais um Legenda Adriana Zanotto